Cheguei gente do Brasil mais uma vez com uma receita sensacional para vocês hoje o chefe Ronaldo Zara para quem não me conhece sou chefe Ronaldo Zara quem não é inscrito ainda se inscreva no canal se você está vindo pela primeira vez se inscreva ative o Sininho para receber as notificações e compartilhe com o globo para que possa ajudar outras pessoas a conhecer também o nosso canal hoje eu vim trazer para vocês uma receita daqueles mini salgado esses salgados que estão vendendo aí bastante hoje eu trouxe uma esfirra vulcão vocês vão ver que legal como foi modelado então vocês vão ver o passo a passo antes de ver o passo a passo eu peço para vocês que ainda não é inscrito se inscreva ative o Sininho para receber as notificações e compartilhar com o globo nas suas redes sociais se puder fazer isso pelo nosso canal pelo nosso trabalho para que outras pessoas também possam conhecer e peço que vocês deixam like aí porque isso ajuda bastante para que o nosso canal seja mais reconhecido pelo YouTube o algoritmo do YouTube hoje reconhece pelos likes compartilhamento pessoas que com que vai aqui embaixo e comentam nos vídeos então hoje o algoritmo no YouTube ele indica nossos vídeos assim como são relevantes para alguém assistir então eu peço que você gosta do nosso canal quer nos ajudar deixa o seu like antes de começar a assistir o vídeo já clica no like para não esquecer depois que você deu deixou o like até espera um pouquinho para vocês vai falar eu espero vocês clicar no like aí é rapidinho pega no mouse clica aqui na mãozinha que tá assim e vamos para o vídeo porque vocês vão aprender fazer essa esfirra maravilhosa para vocês fazer em casa e para vocês fazer para vender então clicou agora vamos passo a passo então segue o passo a passo aí que legal que é essa esfirra vulcão segue lá esfirra vulcão de carne segue lá bom eu tenho aqui a carne moída como vocês viram aí já tenho peso aí então tem a carne moída aqui já temperada eu vou dividir em bolinhas na mesma quantidade que eu fiz de massa para produzir esse salgado vamos colocar a dividir aqui aí 30 gramas cada bolinha dessa aqui vamos dividir todas agora iguais porque aqui deu 30 bolinhas de 30 gramas cada uma e como vocês viram já no começo eu já tinha separado o recheio então o recheio já separei já dividiu o recheio cada bolinha que eu vou fazer para colocar aqui dentro então aqui são 30 de massa vamos fazer um plástico filme para que nós possamos modelar aí ela não ressecar para que não entre ar dentro aí não resseca bom depois que ela fermentou um pouco de um pouquinho de farinha agora nós vamos modelar elas aqui do lado já tenho aqui todas as bolinhas de carne feitas e vamos modelar aqui do lado então aqui eu vou abrir com a mão mesmo e vamos colocar uma bolinha de carne e vamos fazer uma pontinha aqui ó vamos fazer isso aqui ó e fechar aqui fazer um biquinho e aqui a mesma coisa vamos fechar todas desse jeitinho aqui deixa bem fechadinha e deixe bem fechadinha essas pontas aqui para que não estoure a nossa esfirra vamos fazer mais uma fechadinha abre ou com rolinho ou vocês façam um círculo assim com a mão faça um círculo coloque uma carne aqui e faça esse processo aqui ó fechou bem as pontas empurra a carne para dentro e aí vocês vão modelar os biquinho aqui ó os biquinho aqui que tem que ficar bem fechadinho ele ficando bem fechadinho ela não vai estourar então tá aí tá pronta mais uma e agora vamos colocando na assadeira e vamos fazer todos assim bom já modelamos todas as espirras agora vamos deixar crescer um pouco e vamos pincelar ovo de cima para assar depois que ela cresceu já está crescidinha vamos passar ovos na lateral de todas elas agora vamos levar ao forno já está pincelada aí a pergunta vai ser é carne crua sim é carne crua ela tem pouca carne aqui em 10 15 minutos 20 minutos que ficar no forno essa carne vai cozinhar ela vai assar totalmente e não vai ficar crua assim que assar eu vou abrir para vocês verem que ela não ficou crua tá bom então a dúvida vai ser se a carne crua e não fica cru ela é carne crua e ela vai ficar boa não vai ficar crua então vamos assar agora e depois nós vamos ver como ficou o resultado por dentro tá aí pronta a esfirra vulcão e ela está pronta já está assada agora nós vamos partir uma aqui para nós ver como ficou essa maravilhosa esfirra aqui a carne está completamente cozida não ficou crua tá bom então fica assim por dentro aqui aqui vou dar a dica para vocês congelar vocês compra esse saquinho aqui ou vocês coloca no tupperware coloca dentro bem arrumadinho ele frio não coloca quente tá bom tá aí bem embaladinho frio aí vocês levam para o freezer ou um congelador que vocês tiverem aí deixe congelado o dia que vocês for vender ou comer é só tirado uma hora antes e colocar no microondas e colocar para aquecer aí para que ele possa descongelar vocês comer então uma dica para vocês congelar se não tiver um saquinho desse coloque em tapauera e bem fechadinho que não entre ar ok então tá pronto aí para vocês tá aí terminado a nossa esfirra vocês viram o passo a passo que maravilha a esfirra vulcão eu abri para vocês aqui para vocês verem como foi ela não fica crua a carne é feita crua mas ele fica muito mais saboroso com a carne sendo colocada aqui dentro crua do que vocês refogar quando vocês refogam automaticamente essa carne já foi cozida quando você leva ela para o forno ela vai dar mais uma cozida então ela vai ficar um pouquinho mais tão entendeu então se você faz com ela crua é pouca carne ela não vai ficar crua no vídeo que eu tenho de esfirra aí no canal ela é assim ela não fica crua fica saborosa fica mais apetitosa e fica um de cida então vou experimentar aqui para vocês um divina depois que eu tirei do forno eu coloco um pouquinho de queijo ralado em cima acabou que o vídeo não pegou essa parte colocando o queijo aqui na hora de gravar não gravou então em cima quando eu sair do forno você coloca um pouquinho de queijo ralado em cima ele vai derreter em cima dessa carne vai ficar maravilhoso fica muito bonitinho então essa aqui é esfirra vulcãozinho a vulcão de carne moída então para vocês fazer aí vender naqueles preço que estão fazendo aí que eu vou colocar para vocês aí vou calcular aí vou deixar o preço para vocês aí na descrição do vídeo a receita tudo para vocês aí então se vocês gostaram desse vídeo deixa o like para nós deixando o like ajuda bastante canal eu estou batendo nessa tecla direto com vocês agora porque se vocês não deixa o like o vídeo acaba não sendo relevante para o youtube youtube acaba não divulgando mais nossos vídeos se vocês perceberem o meu canal caiu muitas visualizações que as pessoas não estão dando like elas assistem pega o conteúdo mas não ajuda o nosso canal e acaba que a gente vai desanimando e acaba que tem semana que eu nem estou fazendo mais vídeos porque isso desanima a gente de fazer vídeo quando o vídeo começa a desdivulgado você tem mais ânimo para trabalhar então se você puder ajudar a nossa o nosso canal crescer deixe seu like compartilhe comente aí embaixo que você estará fazendo um trabalho excelente para nós e esse trabalho sendo feito por nós nós também fazemos com maior carinho para vocês aí do outro lado então fique com deus até o próximo vídeo se deus quiser e o bom deus quer sempre isso da gente fui